Olá, gente! Voltei pra mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez eu quero fazer um vídeo que vejo que muitas brasileiras fazem, que é como eu conheci meu marido, né? Então eu vou começar logo, senão o vídeo vai ficar muito longo e a minha história não é fácil porque é longa. Então, gente, primeiro eu vou falando que não foi uma história de conto de fadas, né? Não foi que o meu pai me amou à primeira vista, eu tinha 17 anos, eu era bem pequena, então eu não estava pensando em nada mais do que curtir minha vida, curtir minha adolescência, eu não estava nem aí para namoro sério e nem mesmo para a história com o estrangeiro. Foi o caso mesmo que eu conheci ele e eu vou contar aqui para vocês como aconteceu. Eu morava em Bicaraí, no interior da Bahia, uma cidade bem pequena, né? E a gente, quando é baiano, nasce na Bahia, a única coisa que pensa quando chega é carnaval, né? Quer curtir, quer se divertir, quer ir para Salvador, eu nunca fui para Salvador porque era muito longe da minha cidade e aconteceu essa oportunidade com uma amiga minha muito toda doida, né? Porque a gente era bem doida mesmo, sem cabeça, ia de mochila para os lugares, voltar uma semana depois, né? Assim, adolescente, né? Então, gente, aconteceu que essa amiga minha inventou de ir para Porto Seguro porque tinha uma tia dela lá, né? Que morava lá e nem sequer avisou essa tia, foi chegando lá de cara porque a senhora dizia que a tia dela aceitava que se telefonasse para pedir, ela não ia deixar. Se a gente chegasse ele de cara, ela não ia ter coragem de mandar a gente embora. E a gente foi da doida mesmo com essa mochila nas costas e foi para Porto. Chegou ali, gente, a primeira impressão que me deu foi de um paraíso. Eu nunca tinha tido em uma cidade assim, tão cheia de diversão, de gente de tudo quanto é parte do Brasil e ali o turismo era mais brasileiro. Nessa época não tinha todos esses estrangeiros que vão para o Brasil, né? Porque estrangeiro, quando ele vai no Brasil, ele vai mais para Rio, para São Paulo, para Salvador. Ali em Porto não era um lugar muito frequentado para os estrangeiros, era mais para gente de Rio e São Paulo mesmo, né? Adolescentes, né? Jovens. Então, gente, a gente foi para lá, chegamos na casa dessa tia dela, que a cara é uma mulher com dois olhos deste tamanho, né? Mas como ela falou, a mulher não tinha coragem de mandar a gente embora. Ficou até com pena da gente, porque ela não mochila nas costas. E a gente ficou ali, tomamos banho, a primeira coisa que a gente fez foi sair logo, porque já era tardezinha. E chegando lá na rua, na Passarela do Álcool, não sei se vocês conhecem Porto, tem a Passarela do Álcool, que é onde tudo começa a acontecer. Depois dali, todo mundo vai para as barracas de praia, onde eram feitas festas, discotecas da época. E aquela mais famosa que tinha na época era o Farol, que depois nos anos até deram fogo, não sei se aconteceu uma história assim. Então, gente, a gente dali da Passarela do Álcool, nós fomos para o Farol, né? E ali no Farol, a primeira coisa que faz é banhão, vão ter em festa, começar logo a encher a cara, né? Cerveja vai, cerveja vem. E ali se bebeu muito capeta, caipa e fruta, que eram dois coquetés que se usavam muito ali. E eu adorava capeta, gente, adorava, adorava. Tinha pó de guaraná, a gente não bebe, por isso que a gente passou uma semana inteira ali em Porto, com os oito deste tamanho. Nem na... a gente não dormia nunca, gente. Eu não sei o que era. Se eu fizer isso agora, eu acho que é um bom dia depois. Mas naquela época, né, 17 anos, se eu voltei, tive que interromper o vídeo porque me telefonaram. Então, gente, aí aconteceu que a gente foi para essa discoteca. Quando chegamos ali, dança vai, dança vem, né? Até que minha amiga começou a dançar com um que estava ali, que era um desses aqui, era amigo do meu marido. Eles eram em três que estavam ali no Brasil, né? Começou a dançar com ele e nesse momento meu marido não estava ali junto com esse aqui, né? E ela começou a dançar e ficou doida por esse aqui. Depois chegou o meu marido, começou a dançar todo mundo junto com esse... Eram em três com outro amigo também. Só que nesse momento nem eu nem ele olhava um para a cara do outro. A gente estava só dançando mesmo. Mais ou menos estávamos aqui todos os dois meio para lá do que para cá, né? E a gente ficou nessa discoteca até umas quatro, cinco horas da manhã. E depois, quando foi no outro dia, essa amiga minha marcou de novo de encontrar com eles ali na passarela do alto na noite depois. A gente foi para lá de novo na noite depois. E nessa noite foi com o meu marido, ele prestou atenção em mim, né? E aí começou a conversar, começou a conversar, jogava papo ali, né? Inventando histórias dizendo que tinha tido uma namorada chamada Tassila, que não é verdade, que aqui nem existe esse nome. E, né, jogando o H dele lá para mim. E eu achava engraçado, porque eu nunca tinha visto um estrangeiro na minha vida falando daquele jeito engraçado, né? O português. E ele me divertia muito. A primeira coisa de impacto foi a simpatia dele, né? Só que, né, conversa vai, conversa vem. Ficou ali que ele ia ficar, né? De vez em quando ele ia ficar muito tímido. Eu via que ele ficava um pouco nervoso. Ele falava, né? Brincava e tudo mais. De vez em quando ele via que ele queria me beijar, mas ele não conseguia chegar muito perto. Até que ele chegou, né? Ele foi me beijar, a gente se beijou. E daí a gente ficou cinco dias juntos, gente. Todos os cinco dias que eu tinha que ficar lá em Porto, eu fiquei cinco dias com ele. Pra cima e pra baixo com ele. Todos os cinco dias. Nesses cinco dias, mas eu vou dizer a verdade a vocês, eu não estava pensando em ficar namorando com ninguém. Eu estava só mesmo querendo curtir o meu carnaval em Porto. Curti. Não estava nem aí pra isso ali. Nem podia imaginar. Porque naquela época, eu acho que também agora, estrangeiro com brasileiro não era visto muito bem, né? A primeira coisa que se pensava que o estrangeiro só queria usar e abusar da brasileira é ir embora. Então, eu já andava ali daquela base tinha pra mim, que era só mesmo aquele momento. E depois ia pra casa, né? Acabou ali. E ele tinha me deixado, quando eu fui embora, um bilhetinho com o nome dele, endereço dele, né? Pra gente escrever através de cartas. Que era o único método que eu podia me comunicar com ele. E nada, nisso eu voltei na minha cidade e dali eu comecei a escrever pra ele. Comecei a escrever cartas pra ele. Me escrevia também. A gente ficou um ano assim, escrevia de tudo. Começou a se conhecer um pouco melhor através de cartas, assim. Ele me mandava foto da família dele, né? E quando ele, depois de um ano, fui lá conhecer a minha família, foi ali que eu vim ver que ele tinha mesmo interesse por mim. E aí fui me deixando ir. E a gente foi se gostando cada vez mais, né? Ele ficava um mês quando ele ia pra lá. Depois de ele voltar, ele ficou três anos assim, indo e voltando. Meu pai demorou muito pra aceitar, porque ele tava muito com medo de que acontecesse alguma coisa comigo. Porque depois do terceiro ano que ele ficava indo e voltando, ele me convidou pra vir pra cá, né? Eu aceitei na mesma da hora, mas minha família ficou muito com medo. Mas, né, gente? Eu era aquela da mãe. Eu sabia que eu era uma pessoa por bem. Eu sabia mesmo do sentimento dele. Eu via que não era uma pessoa ruim. E você sente quando uma pessoa, né, é sincera com você e quando não é. Então, gente, ele mandou a passagem pra mim. Se vocês quiserem, eu conto em outro vídeo. Isso não vai ficar muito longo, isso aqui. Eu conto em outro quando foi a minha viagem. Foi engraçado demais. A primeira viagem de avião. Muito doida. Conto como foi o processo da viagem e tudo. Então, gente, essa foi como eu conheci o meu marido italiano. Não foi nenhum conto de fada. Foi uma coisa que nasceu devagar, devagar. Que eu acho que são as melhores. Porque, né, não existe você conhecer uma pessoa de outro lugar do mundo, né? E se jogar logo assim. Não. Foi devagar. A gente foi se conhecendo. Eu fui pegando a confiança dele. Ele também, né? Foi vendo que eu era uma menina tranquila. De cidade pequena. De uma vida simples, né? Devagar, devagar. Ele foi tendo confiança também. E a gente foi se gostando. E tudo aconteceu. No terceiro ano, ele me mandou o dinheiro da passagem. Ele me convidou. E eu vim pro Brasil, ou pra Itália. E fiquei aqui. E são 20 anos que estamos juntos. Temos um filho de 18. E foi assim a nossa história, gente. Se vocês quiserem que eu conte como foi a viagem. O processo de adaptação aqui. Que foi muito difícil mesmo. Muito mesmo. Eu cheguei quase a ficar depressiva. Se vocês quiserem que eu conte, eu posso contar em outro vídeo. E deixem um like aí pra mim. Comentem se vocês quiserem comentar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.